Eu acho que a Liberal este ano, que essa implementação desse novo chip foi bem melhor, porque o corredor ele corre despreocupado de ter que devolver o chip. Ele se sente descartável, favorece muito. Primeiro, ele já vai da sua casa com o chip. Isso favorece muito para o corredor. E vamos supor, se ele não conseguir completar a prova, ele pode voltar do meio do caminho e não estar preocupado e retornar para ter que entregar o chip. Eu acho que foi muito boa essa nova modalidade de implantação desse novo chip. Eu acho que a Liberal com certeza está de parabéns e todo sucesso nessa nova corrida de 2010.